Salve galera, beleza? Mais um dia aqui na Game House E hoje é o nosso grande dia gratuito aqui dessa semana Mais um projetinho aqui a gente fazendo, a galera vindo bater gameplay gratuitamente Com a ajuda de vocês, dos nossos amigos do canal Mandar um salve especialmente pro Juan Carlos e o João do Resident Que foram os patrocinadores desse dia gratuito E também mandar um salve pro nosso amigo Thiago Mecânico Agradecer primeiramente a Deus que a gente tá aqui na nossa Game House mais um dia E agradecer ao Thiago que ontem ajudou na nossa live A gente sempre faz o agradecimento da live aqui no nosso papel Então se você quer ter seu nome aqui, ajuda a gente nas nossas lives galera Que a meta de hoje é a mesma de ontem A gente tá recolhendo doações pra gente comprar os novos cadeados pra portão da Game House, beleza? Então vamos lá A galera tá aqui batendo uma gameplay Tá aqui o João, tá no GTA V E aí João, beleza? Salve, beleza? Nunca mais veio, não foi? João tá aqui no GTA, Pedrão tá aqui no modo carreira Já tá com o overall crescendo aqui no Sport Recife Tá em que lugar do Brasileirão? Segundo Segundo? Aí sim galera, aumentou bastante Sport tava na Série B Pedro coloquei o Sport na Série A e já tá em segundo lugar E aqui tá nosso amigo, o Estevam Ele dirigindo caminhão, estilo Eurotrack Se liga E aí Estevam, beleza? Opa Salve, tamo junto Tá aqui ele que veio ontem, jogou Free Fire ontem É o fera do Free Fire E aí galera, a gente tá aqui na nossa Game House hoje Gameplayzinha gratuita aqui na Game House Hoje pela manhã Bicho, vai passar um helicóptero aqui Olha o helicóptero É um Uno quebradão Hoje pela manhã veio o Adelson Ele jogou Minecraft LA E o Bruno jogou UFC 24 E hoje o pessoal tá aqui batendo essa Gameplay massa É, já foram distribuídas as 10 horas grátis Com o total deles aqui E a gente vai fazer o sorteio Agora Desses itens aqui, beleza? Um copo exclusivo de games Arcade game, let's play, muito legal E esse copo, é... Copo exclusivo do Spider-Man Muito bacana Dois itens Que a gente vai sortear agora, beleza? Então, vamos colocar aqui Porque se alguém daqui ganhar A gente já... Já entrega eles Ou se alguém que veio de manhã ganhar A gente guarda pra pessoa vir buscar, beleza? Então vamos lá É... Obrigado a todos que estão aí no vídeo Não vai ser um vídeo muito extenso É mais pra mostrar nosso dia gratuito aí Quero fazer mais vezes No dia das crianças vai ser totalmente grátis também Então é isso Aqui tá o nome do Adelson Do Bruno Do Pedro Do João E do Estevam Beleza? Eles que vieram hoje A gente vai sortear aqui Beleza? A gente vai clicar pra sortear E vamos ver quem é que vai ganhar É... O Cacá Parecia que ia vir Ia vir Mas não veio Então, infelizmente Não vai tá aqui na lixa Mas Que da próxima vez ele venha E a galera tá Jogando aqui, galera E vamos sortear Primeiramente o copo Esse copo Esse copo do let's play aqui É... A gente vai sortear agora Beleza? Então vamos lá Contagem regressiva Vamos ver quem vai ganhar o copo Quem vai ser? Caraca Pedro Ê... Ganhou, ganhou Um copo do Let's Play É pra beber água nele, beleza? Se hidratar, vai beber ou não vai? Não é beber cachaça não, viu? Nem cerveja Também não Muito bem, beber água, suco e refrigerante Parabéns, Pedro, tamo junto Depois a gente vai bater uma fotinha Ficou muito legal, muito bacana esse copo personalizado Chegar em casa lava, porque é plástico, né? A gente traz da loja Mas é bom sempre dar uma lavada top E vamos pra o segundo Sorteio de hoje Que vai ser do Deixa eu pegar aqui Vai ser desse copo aqui exclusivo Vamos ver quem vai ganhar Agora tem os nomes do João Do Estevam Do Adelson e do Bruno Vamos ver, o Bruno disse que tá doido pra ganhar esse copo Vamos ver quem é que vai ganhar Tá todo mundo querendo ganhar esse copo aqui do Spiderman também Então vamos ver Vamos selecionar aqui E botar a contagem regressiva Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem ganhou o copo do Spiderman? Adelson! Boa, Adelson! Aí sim, velho Parabéns, Adelson ganhou O copo do Spiderman É... Que ele vem a buscar, né? E ele vindo buscar amanhã A gente tira uma fotinha amanhã e poste na aba comunidade, beleza? Então parabéns ao Adelson Ganhou o copinho E o Estevam ganhou a garrafinha do... Do... Muito legal, muito bacana Queria agradecer a todos que são inscritos do canal Deixa aquele like, ajuda bastante Assiste nossas lives Hoje vamos jogar um jogo bem massa Estilo Faroeste, antigo aí Não é Red Dead Redemption Que eu não tenho grana pra comprar esse jogo Então vai ser um joguinho que a gente tem na Steam E vamos jogar hoje Tá bom? Então é isso Valeu a todos Obrigado a todos que... É... É... Vieram também aproveitar o dia, né? Nem todos sabem que o dia é grátis Mas infelizmente eu não posso ir na casa de um em um Sair avisando A gente faz essa divulgação através do canal Beleza? E é isso Tamo junto A gente se vê aí E até o próximo vídeo Assiste nossa live hoje, beleza? Ajuda bastante Todo incentivo aí Faz com que a gente continue Cada vez mais Até a próxima aí, galera E fique com a gente, tá bom? Fica com a gente Continua Curtindo nossos vídeos aí Que vai ajudar muito Que nossa Game House se mantenha viva Deus abençoe vocês Mais uma vez Obrigado ao Juan Carlos E ao João do Residente Que patrocinaram esse dia grátis Se futuramente a gente lançar mais dias grátis Espero a colaboração de vocês Tá bom? E... Dia das Crianças Vou fazer sorteio de fones de ouvido Tá todo mundo querendo ganhar fones de ouvido Eu vou comprar uns dois ou três Aparelhos de fones de ouvido Pra sortear aqui Vai ser massa Vou comprar uns dois ou três Uns três fones de ouvido Vou tentar comprar Então vamos embora E fora outras coisas Que a gente vai sortear também E tentar fazer um Um Dia das Crianças Massa aqui Valeu, galera Até a próxima Deixa aquele like Ajuda bastante E... Let's play, hein? Falou Amém Amém Que tal...